e fala galerinha hoje nós estamos aqui parado né sextou já acabou as entregas aí nós estamos aqui só no movimento aqui olha quem tá aqui gigante nossa máquina sua moto comprou hoje Oscar e Gaspar aqui é só para atualizar o canal mesmo aqui Gaspar grava aqui para gente ver o gigante dando na motinha aqui hoje aqui é sextou né estamos aqui a parou todo mundo parado já fizeram reparo aqui no carro do gigante na moto dele aí ó ele aqui feliz da vida a sensação do momento ele aí vamos galera hoje é sexta-feira vai beber todas hoje na motona aí agora vai bater a gapa na garota ali ainda temos um lugar de carla o policia vamos estar lá gente não está lá ó tem mais para trás vai cair já? já caiu não não vem mais para trás não vai não já caiu já bota pra cima não caí não vem mais para trás um pouquinho está desencaixando ai vei oh Essa tu chega pra pira pra trás Não pira não Minha mão não Só pra ver o gigante andar na moto dele Olha aí Vai lá Vai lá Gigante só morre Vai estacionar Isso aí é de um pulo só É um pulo empurrando Quanto foi essa motona tua aí? Rapaz aí foi Custou mais de R$5.000 Olha aí galera A sensação do momento Gigante sua moto Deu eu a barriga aqui Amém Amém Amém